Ezequiel, você trabalha com o que, campeão? Qual a sua profissão no mercado tradicional? Construção civil. Trabalho na construção pedreiro. E mesmo como pedreiro, você foi convidado pelo Márcio e você começou a desenvolver o negócio. E nos teus últimos dois meses, somados os dois meses, entre bonificação e lucro de produto, quanto você ganhou, mais ou menos, Ezequiel? Só para a gente ter uma ideia. Dentro de dois meses, eu já ganhei seus 4.500 para quem não tinha um centavo para começar. Já ganhei seus 4.500. 4.500? E você não tinha dinheiro para começar? Não tinha dinheiro para começar. Eu peguei o dinheiro emprestado do meu pai, 770 reais, porque eu comecei. E pela honra e a glória do Senhor, antes de dar um mês, eu consegui devolver o dinheiro do meu pai. os 770 reais. Maravilha. Ezequiel, me fala uma coisa. Você tem algum resultado de produto? Você falou do seu pai. Alguém da tua família teve resultado com esses produtos que te chamou a atenção? Primeiramente, foi eu que usei o gel dental. Aí, eu não poderia tomar essa água bem gelada. Esse meu dente tinha uma estrutura muito fraca. E com isso, eu comprei o máximo. Esse foi o primeiro produto. Aí, depois, eu vi a situação do meu pai com uma próstata muito inflamada, muito alta, que pagava 240 reais por cada consulta duas vezes no mês. E o custo de vida para ele estava muito alto e ele não estava tendo um bom resultado. Aí, que eu conversei com o Márcio. Aí, o Márcio me indicou os produtos que poderiam resolver a situação dele. Aí, eu comprei os produtos, levei para ele. E, graças a Deus, ele teve um bom resultado. Porque meu pai, ele já anda sozinho. Não precisa mais ninguém estar andando com ele. Não precisa. Ele está se esbarrando pela parede. Maravilha. Então, seu pai tinha problema de próstata? Ele tinha problema de urinar? Usava fralda? Coisa assim? Ou não chegou nesse ponto? Isso. Ele tinha problema de urinar. E aí, ele não se sentia mais. Usava fralda. E, com esse produto que a gente levou para ele, a gente suspendeu, vamos dizer, o tratamento dele com o médico. Na casa de meu pai, eram tantos remédios químicos de farmácia. E, graças a Deus, pela honra e a glória do Senhor, não existe mais. E o único produto que ele consome são os produtos da Forever. E, com isso, a gente tem um bom resultado. Isso aí te deu empoderamento para que você tivesse esse resultado de dois meses de R$4.500. Você conseguiu compartilhar esses resultados com outras pessoas? Eu consegui compartilhar. Até porque, doutor Paulo, o que me levou a eu insistir mais ainda foi que eu comecei a compartilhar os produtos com as pessoas que se encontravam doentes, até mesmo pessoas que não se movimentavam mais. Aí, eu comecei a levar os produtos da Forever. E, quando eu cheguei lá, era a maior alegria na casa deles. E eles me abraçando e já me indicando outras pessoas. Ô, Ezequias, e você mora numa cidade grande? É grande a cidade que você mora? Onde é? Como é que é aí? Não, eu moro em um interior. Um interior de 400 famílias. Mesmo bem pequeno da cidade de Serrano. Mas, mesmo assim, o Senhor tem feito eu prosperar. Maravilha. Parabéns, Ezequias. Parabéns pelo seu resultado. Muito obrigado. Fica com a gente. Tem muito mais aí pra gente falar com você mais tarde no seminário. Um abraço. Muito obrigado aí pelo seu depoimento. Depoimento incrível. Isso faz a gente se encher de orgulho de ver o que o nosso negócio pode trazer para as vidas das pessoas a curto prazo. Então, se você está buscando resultado financeiro em curto prazo, mesmo morando numa cidade do interior com 400 habitantes, Ezequias conseguiu em dois meses ganhar 4.500 por mês e olha que ele não tinha nem dinheiro para começar. Isso prova que o negócio dá resultado. É só fazer, seguir o sistema Windows, não é, Ezequias? É verdade. Seguir as ferramentas que o resultado vem.